Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. O movimento nas saídas da cidade nesse feriado é intenso. Os motoristas devem ficar atentos porque as multas estão mais caras. A repórter Marquilze Pereira conversou com a Polícia Rodoviária Federal e algumas infrações têm sido comuns na BR-174 e 319. É isso mesmo, as multas de trânsito tiveram reajuste no preço desde ontem. Hoje é o segundo dia já valendo aí a nova lei. Os motoristas devem ficar atentos, as fiscalizações foram intensificadas. Aqui na BR-319 a Polícia Rodoviária Federal tem um posto. Aqui ao meu lado está o inspetor Ponciano. O inspetor, quais são as infrações mais comuns aqui para essa região? As infrações mais comuns, tanto na BR-174 quanto aqui na 319, elas são basicamente quatro. Nós temos o desgaste excessivo dos pneus, é uma infração. Então o condutor do veículo tem que observar se no pneu existem sulcos nos pneus, se existem uns cravos nos pneus. Quando essa marca não existe mais é porque já é um desgaste excessivo, pode gerar uma infração. Nós temos também diversas abordagens que a gente faz. A gente percebe que tanto o condutor do veículo quanto os passageiros, eles deixam de usar o cinto de segurança. E também deixam de providenciar a cadeirinha ou bebê conforto para crianças e bebês de colo. É muito comum esse tipo de infração também. E gera um grande risco para todos que estão dentro do veículo. Também nós observamos o consumo de bebida alcoólica na época de feriado. Quem gosta de ir para Figueiredo, o presidente Figueiredo, existe esse consumo durante a viagem, na volta principalmente. Então o condutor tem que ficar muito atento a esse tipo de conduta para que ele possa ter uma viagem mais tranquila. O trabalho da Polícia Rodoviária Federal não mudou em nada, né? As infrações são as mesmas, não tem nenhuma norma. Exato. O Código de Trânsito não criou nenhuma alteração em relação a infrações. Não foi criado nenhum tipo de infração. Existem somente uma majoração das sanções administrativas, né? Então o trabalho do Polícia Rodoviária Federal mantém. Ok. Muito obrigada pelas suas informações. E a movimentação deve ser intensa hoje até o fim do dia. Marquilze Pereira para o Boletim Tempo. Muita gente se preparou o ano todo para fazer o Enem. Neste fim de semana agora. São quase 215 mil inscritos só aqui no Estado. A redação é a maior preocupação dos estudantes. Olhos atentos, anotações, dúvidas, exercícios. É assim que esses jovens passam os últimos dias antes do Enem. E a Mendes já fez a prova três vezes. O sonho dele é ser médico. Mas para isso acontecer, precisa terminar tudo dentro do tempo. Estou muito ansioso porque é a primeira vez que eu estou estudando em um cursinho. As primeiras vezes eu estava estudando somente em casa. Mas além do curso, eu acredito que 80%, 75% do que eu estudo, do que eu aprendi, é trabalho em casa. O cursinho é mais uma direção. Marcos deixou de fazer algumas coisas pessoais para poder se concentrar melhor nos estudos. Praticamente tem que excluir a vida social e dar bastante ideias aos estudos. Nesse cursinho na zona centro-sul da cidade, cinco turmas e cerca de 600 alunos vão fazer o Enem. Eles estão se preparando desde janeiro deste ano, mas ainda tem uma coisa que preocupa, a redação. Isso porque a redação tem um peso forte na nota da prova e pode ajudar os candidatos. Mas o que deixa esses jovens ainda mais aflitos é o tema. O tema da redação, porque geralmente pode ser atualidade, então pode ser alguma coisa de anterior, anos anteriores, o que me preocupa bastante é o tema da redação. E para melhorar o desempenho dos cursinhos, ofereceram durante todo o ano oficinas de redação. No final de semana tem as oficinas de redação, eles vêm para cá e existe uma equipe de quatro, cinco professores especializados só em temas que poderão provavelmente cair na prova. Direitos humanos, a questão das crises políticas que nós temos por aí, institucionais também, esses temas que são tão regulares. Ano passado, por exemplo, a Lana fez 650 pontos na redação, mas ela precisava de 740 para ingressar na universidade e não conseguiu. Este ano procurou um curso preparatório na zona norte da cidade e está mais otimista. O Enem é intenso, não só o Enem, como os outros vestibulares. Então tem que ter aquela preparação não só no curso, como em casa. Aqui são três turmas e 120 alunos que vão fazer a prova. Em 2015 foram 40% das aprovações. Este ano o objetivo é aumentar esse número. Por isso, na véspera do exame, os professores vão fazer um aulão o dia todo. É um momento que o aluno está muito compenetrado e ele está aberto a absorver todas as informações. A prova já é daqui a três dias e esse professor de língua portuguesa garante ainda dá tempo de revisar os assuntos. Foca bastante na questão dos ismos, tipo surrealismo, futurismo, expressionismo, impressionismo, que isso cai bastante. Ainda dá tempo para fazer muita coisa até lá. É, a corrida contra o tempo não está fácil. Agora imagina para quem vai fazer pela primeira vez o Enem. Aí dia de semana eu passo 4 horas estudando, 5 horas estudando, então intensifico demais porque falta poucos dias, então estou desesperada. Mas é preciso ficar mais tranquilo. Segundo os professores, é necessário controlar a ansiedade. A gente até pede para eles para diminuir um pouco a carga de estudo, senão o dia da prova vão chegar cansados. E com o cansaço não funciona. As provas vão ser sábado e domingo. Os portões abrem 10 horas e fecham 11 horas, todos os horários de Manaus. O cartão de confirmação o candidato pode verificar no site enem.inep.gov.br. No centro de Manaus foi realizada ontem a abertura da programação em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Música e dança foram as atrações da noite. O público manauense conferiu de perto a abertura das comemorações do Dia da Consciência Negra no Largo de São Sebastião, no centro da capital. Em 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra no Brasil, data que lembra a luta pelos direitos iguais dos negros e dos escravos. Aqui em Manaus uma vasta programação será realizada até o dia 30 deste mês para homenagear a data. E mesmo com todos os avanços e no século XXI, o preconceito ainda existe. Temos muito preconceito ainda. Há pouco, há uma semana atrás, a gente teve o caso daquela acadêmica de direito, que foi vilmente abordada por um professor da mesma faculdade que a chamou de feia e de índia. Isso é uma manifestação preconceituosa, tanto de raça quanto de outra violação do direito, que é o direito de ser como é. Com tudo isso aí que está acontecendo no Dia da Consciência Negra, está existindo as políticas públicas para a capoeira, voltado para a capoeira e para o movimento social. E graças a Deus está saindo devagarzinho o preconceito sobre a escultura afro-brasileira e a capoeira se chama popular também. Segundo o IBGE, no Amazonas, a população negra é de 143 mil pessoas. O evento contou com a participação de representantes de entidades religiosas para fortalecer um trabalho conjunto de fortalecimento do respeito às crenças com combate à intolerância. É um dia importante para ser celebrado. Sob ainda existe o preconceito dentro da religião e contra a todos que participam do esculto afro. Música, dança, poesia e capoeira foram algumas das atrações de abertura. Para este professor, o mês é importante para a defesa da história. Aqui no Amazonas nós temos uma singularidade, que é uma falsa ideia de que a presença negra quase não esteve presente. Então esse mês é importante para que a gente debata, para que se reverta essa ideia. Quem conferiu gostou. Muitos racismo, as coisas que estão acontecendo que a gente vê. É uma coisa importante para nós. Ainda são necessárias no país racista, classista e homofóbico. E principalmente devido ao governo que nós estamos de contradição nacionalmente em alguns estados. O Boletim 2ª edição termina aqui. Eu espero você amanhã. Música, dança, poesia e capoeira foram algumas das atrações.